Também. Cienes, o que representa na economia brasileira o investimento com uma montadora de carros desse porte? O que tem atraído a indústria automobilística no Brasil? Olha, cara, na questão dos chineses, eles começaram lá atrás, 20 anos atrás, com os investimentos em alguns países de desenvolvimento, incluindo o Brasil, muito na área de infraestrutura, então tinha muita questão de energia, portos, etc. Depois foram para a área de agricultura, mineração. Mas hoje em dia o investimento chinês no Brasil e na América Latina é bastante diversificado. Ele vai de eletrônicos, vai de equipamento médico para questões de tecnologia de ponta, softwares, plataformas de aplicativos, até a indústria tradicional, no caso automobilística. Se bem que eles estão aqui também com plantas de automobilística 100% elétrica, eles possivelmente, vai ser o chinês que vai lançar uma... Essa é a menina dos olhos, né? Pois é, eles estão olhando lá na frente, eles têm essa tecnologia do ponto de vista, não tanto do motor em si, que é um pouco mais tecnologia mais dominada, mas principalmente das baterias, né? Eles estão na frente na coisa da bateria e estão vendo um diferencial aí importante. Então, mas o chinês, na presença dos chineses do ponto de vista de investimento no Brasil, é muito ampla do ponto de vista setorial. É diferente a questão comercial. O Brasil sempre foi muito fechado para a questão de comércio e muito aberto para investimento. E os chineses acho que entenderam isso e fizeram esse jogo, né? Agora, Senes, qual a importância da viagem do Lula à China para definir novos rumos da política externa? Olha, aí, viagem para a China, você viu que foi depois da viagem para a Argentina e para o Uruguai, seja um sinal claro de que a prioridade é regional da política externa desse novo governo, o segundo foi para os Estados Unidos e depois vai para a China. É importante, se você olhar em volume de exportação do Brasil, é bem importante, apesar da qualidade da exportação ser muito reduzida, está basicamente em minérios e alguns comoditos agrícolas. A gente não exporta para a China nenhum componente de maior valor agregado. Você consegue colocar isso na América da Latina e um pouco nos Estados Unidos, um pouco menos na Europa, mas muito pouco na Ásia e na China. Mas ele, de qualquer maneira, tem importância. Agora, eu não acho que essa viagem vai dar uma guinada na relação bilateral. A China, independente do governo Bolsonaro ter sido completamente avesso à China, sem nenhuma base, porque, na verdade, não trocou nada por nada. Ele fez um monte de bravata e, no fim, não seguiu o que ele disse. Então, tinha uma questão de bloquear um pouco o acesso chinês a algumas áreas de tecnologia, não fez. Foi bravata, basicamente, trocou xingamento, o embaixador chinês, que sempre é calado, trocou xingamento também com o governo, mas não produziu nada porque não pode. Estruturalmente, é difícil. E eu acho que agora, também, no caso do Lula, não vai ter nenhuma guinada, não. Os chineses olham para o Brasil e outros países olhando 50 anos, 100 anos. Não acho que um governo ou outro não. É bom retomar, mas não acho que vai ter uma guinada, não.